Ramon, resultado do Nelgrid deve sair em março, essa queda agora já é o mercado precificando o que vem ruim? Eu não sei, só se o mercado tiver uma bola de cristal, porque o resultado não é divulgado, não é liberado, e se você olhar os resultados que a gente teve até agora, dos ativos que foram divulgados, você vê o quanto o mercado erra a estimativa, certo? Banco do Brasil foi super surpreendente para cima, Bradesco foi super surpreendente para baixo, Santander é surpreendente para baixo, e aquilo ali são grandes bancos que têm operações que não deveriam ter grande surpresa, certo? Então assim, a ideia de que o mercado tem uma bola de cristal e consegue saber o que vai acontecer é uma piada, certo? Pode ser a opinião do mercado achando que vem ruim? Com certeza, mas daí para eles saberem exatamente como vai ser o resultado é completamente descasado da realidade. Ninguém sabe como... A operação, olha só, só para você dar uma noção, a operação, as empresas que rodam a operação, eles dão guidance da operação, quando eles dão guidance da operação, quando eles dizem, ah, para onde a gente acha que vai? Eles têm toda a informação do mundo sobre a operação ali, e eles erram, para onde vai? Eles dão guidance que é uma banda de para onde eles acham que vai? Se eles que têm toda a informação não sabem, eles acham que o mercado vai saber do quê? O mercado não sabe liufas nenhuma, esse negócio de tentar adivinhar resultado é uma piada, é ridículo, é basicamente chute. Ah, eventualmente acerta. Sim, se eu disser que vai chover amanhã, eventualmente eu vou acertar, não quer dizer que eu sei que vai chover amanhã, certo? Quer dizer que você chuta vezes o suficiente, tem 350 resultados para sair, alguns você vai chegar perto. Você tem uma ideia com base no que foi o resultado do trimestre passado, em alguns deles você vai acertar. Mas assim, a ideia de que o mercado sabe qual vai ser o resultado, não. Então, isso é um mercado precificando o que eles acham que não vai ser positivo. Mas isso a gente vê errar não é poucas vezes, certo? De ver perto, direto, direto. Então assim, acho que a internet tem uma baixa aqui. Estamos voltando, imagino eu. Basicamente, basicamente isso. Então assim, eu não vejo... A ideia de que o preço tem base na realidade... O preço tem base em parte e geralmente pequena nesses momentos de tensão, na realidade em grande parte no psicológico momentâneo do mercado. E nesse momento o psicológico do mercado é equivalente ao psicológico de um rato banhado a gasolina pegando fogo. Então assim, não vejo como grande referência o preço está aí oscilando e o mercado, o mercado pode achar o diabo que eles quiserem. O mercado acha coisa o tempo todo. E aí estamos com IRB, com Oi, com... Qual foi a outra agora aqui? Paranapanema foi outra que afundou também, bonito. Tem uma cacetada de exemplos aí para dar, tá? De mercados. Americanas era... Tinha uma participação considerável. É que aquela ali não tem como prever. Mas assim, tem uma cacetada de exemplos aí de um mercado simplesmente tomando um chute na cabeça e aprendendo que não sabe o que está falando. Então não tem como prever resultado e não acho que vocês... Ou por que o preço está lá, tem que perguntar para quem está vendendo o ativo. Mas não existe a chance, tirando o crime, deles saberem como é que estava o resultado ou terem uma boa noção. É só ver a expectativa dos resultados que foram divulgados e os resultados que foram divulgados e você vê a quantidade de erro que tem. Naldo! Boa noite, Cassiano. Boa noite, Naldo. E essa derrocada do preço das ações da Nelgrid, ainda confiante na empresa? Sim, porque o preço não tem nada a ver com a operação, certo? O preço do ativo é fruto de um combinado onde entra a operação da empresa, onde entra o momento setorial, onde entra a macroeconomia do país, a macroeconomia global, a geopolítica e cada um desses dá uma pitadinha ali no preço. E uma componente agressiva é o psicológico do mercado. E o psicológico do mercado, como citado aqui anteriormente agora há pouco, é o equivalente nesse momento a um rato banhado a gasolina pegando fogo. Então, assim, é pouco estável, vamos chamar assim. Então, assim, a ideia de que eu olho para o preço para dizer como está a operação, para dizer como é que está a confiança no negócio e por aí vai, não faz sentido. Certo? A gente viu, eu não sei quem é que lembra, mas Banco do Brasil estava R$31,00 agora há pouco. E aí? Não estava ruim? Não tinha caído o preço? É R$10,00, R$12,00 de diferença do que está agora. E aí? Ah, o preço não sei o que e tal, ainda está confiante? Eu estava bem confiante. E aí está o resultado. Estamos o quê? R$41,00, R$42,00 e mais. Vai para cima aquilo ali ainda. Certo? Por quê? Porque o preço é reflexo de uma leitura que foi feita, que no caso do Banco do Brasil, claramente equivocada. Minerva, meu Deus, eu estou com preço de R$5,20, preço médio de R$5,20. Por quê? Porque eventualmente olharam para o ativo e não viram o que eu estava vendo e, novamente, equivocado. Eventualmente aquilo ali reflete. A pivida, Mils, Mils derretia, Mils derretia e caía a R$6,00 e pouco, R$5,00 e pouco. Certo? A gente foi vender, acho que, nos R$11,00 e alguma coisa e ainda subiu consideravelmente mais do que isso. R$11,00, R$13,00 e alguma coisa assim. Então, assim, o Doutor Prev, exemplo claro, agora recente. Certo? Bateu nos R$9,00, R$8,00 ali e agora está R$13,00 e subindo. Certo? Por quê? Porque o preço, em parte, reflete a operação, em parte, reflete pura e simplesmente equilíbrio de oferta e demanda que geralmente é causado no mercado completamente racional, que não é nem de perto o que a gente tem, seria causado pela avaliação dos envolvidos. Aqui, a avaliação dos envolvidos e o pânico generalizado, e o medo generalizado, e a falta de leitura. Bom, não sei quem é que lembra, mas assim, durante o processo lá da Evergrande, a empresa de construção civil da China que ia quebrar o planeta, o mercado como um todo caiu. E nada aconteceu. E não é um problema mais. E ninguém mais comenta isso. Certo? E o preço caiu. Mas não tinha nada a ver com nada. Tinha a ver com meia dúzia de papagaio de pirata falando de uma coisa que não entende. Claramente não entende. Então, assim, zero preocupado. O ativo continua bem. A última análise é o que eu tenho como referência. A última análise foi um resultado bem melhor do que eu esperava e eu estava tranquilo se viesse um resultado casado com o que eu esperava. No sentido de que teve uma evolução muito mais positiva do que eu imaginava. E agora a gente vai ver justamente sem muita expectativa, porque o CEO na próxima, na vez passada já tinha comentado que, olha, a gente deve ter um flow aí de altas e baixas, nada muito agressivo de simplesmente subir direto, mas o foco todo na melhor parte da operação, na parte mais rentável da operação, está funcionando. Então, eu estou zero preocupado. E volto a reforçar, tem que cuidar com esse negócio de ficar vinculando o preço do ativo com a qualidade do ativo. O Banco do Brasil mudou de preço em 30 e poucos por cento em, sei lá, um mês e meio. Não é como se tivesse mudado um banco daquele tamanho em um mês e meio. Mudou-se a percepção, certo? Luciano, qual a sua expectativa para o próximo balanço da Nelgrid? Deve vir menos lucro? Deve ao menos vir lucro? Então, esse tipo de coisa é chute e a gente não trabalha com chute aqui. Então, assim, não tem como dizer, certo? Eu estava falando isso aí antes, aqui no canal, na live mais cedo, onde eu coloco justamente isso. A operação que dá estimativa de resultado, ela não consegue adivinhar. Ela tem toda a informação possível que ela pode ter de como viria o resultado dela, certo? A gente viu o Banco do Brasil, que é uma operação que é consideravelmente controlada, refazer o guidance três vezes no ano passado. Duas, duas vezes. Terceiro trimestre refez e o quarto trimestre refez. Não. Segundo trimestre refez e o terceiro trimestre refez, certo? Então, assim, não é o tipo de coisa que dá para adivinhar. A pessoa que está dizendo que vai ser bom ou vai ser ruim é uma pessoa que está enganando você. É papagaio de pirata. Então, assim, eu não gasto tempo com esse tipo de coisa, porque eu prefiro tratar vocês feito adultinho, com respeito, sabe? Feito adulto. E falar real. Real é não tem como prever resultado. A ideia de que tem como prever resultado é ridícula. E não precisa acreditar em mim. Vai ver as previsões que fizeram para resultados nesse trimestre e ver nível de acerto. Você vai ver que é pior que jogar uma moeda. É mais fácil jogar uma moeda para cima. Cara é para cima, coroa é para baixo, do que ouvir aquele tipo de coisa. Então, não tem como dizer. E aí ele continua. Você acha que a Neo Grid corre risco de virar uma pene stock e sofrer agrupamento? Toda operação, sempre no mundo, corre risco disso. Eu não vejo sentido para que isso aconteça. A gente viu nos últimos casos, tanto IRB quanto Oi, que levou um tempo até que aquilo ali fosse de fato efetivado, mas risco sempre tem. Eu não vejo irracional, lógico, com base na operação para que isso aconteça. Mas risco sempre existe. Sempre, sempre existe. Sempre, sempre, sempre. A gente viu o Ocean Pact derreter e chegar perto do R$1,00. Chegou a R$1,86. Acho que tem uma compra aqui, a R$1,86. A gente viu o Moble chegar nos... Eu peguei a R$2,22, mas chegou mais baixo do que isso. Então, assim, risco sempre tem. Eu não vejo irracional, explicado, com base na operação financeira, que justifique isso. Mas risco sempre tem. Pode acontecer. Eu não vejo isso.